Você usa alguma rede social? Quer mais curtidas, visualizações e seguidores? Temos a solução. Agência Algerier. Link na descrição. Olá pessoal, vocês estão bom? Hoje venho mostrar o que mais tem de novo na tecnologia. Venho mostrar o Smart 1.6 Gamepad. Resolvi apelidá-lo de 6 em 1 por conter funções como Gamepad, Mouse, Teclado, Toshpad, Audio e também Irelis. Vamos para o vídeo? Fala aí galera do Tenho Android, beleza? Hoje eu venho com um review com o Uniply Smart Gamepad U6. É um controle que é um Gamepad, Mouse, Teclado, Toshpad e ainda tem microfone. E ele é wireless. Aqui eu vou mostrar os detalhes da caixinha. Aqui ó, vem um Smart Gamepad, um manual de usuário, uma bateria de 800MA, um micro USB para carregar ele. E aqui tem informações do local, onde foi mandado. Vamos ver... Vamos ao direto ao ponto, né? Que é o Gamepad. Lembrando que eu já testei o Gamepad. Ele é muito bom. Que vamos focar primeiro na sua função de cima, né? Que é aqui em cima. Que é o controle. Ele tem um D-Pad. O D-Pad funciona normalmente em jogos de plataforma. É excelente o D-Pad até. Tem aqui o botão Start e tem um botão Select. É meio estranho porque o Start e Select fica aqui, né? Mas no caso eu coloco aqui. Tem esses analógicos aqui. Eles funcionam normalmente igual a um analógico. Eles são um pouquinho ásperos, mas é um analógico e é confortável. Tem esse outro analógico. Para jogo de tiro. Tem também o gatilho L1, que é aqui. E o gatilho R1. Aqui é onde você encaixa fone de ouvido. Para escutar o seu TV Box. E aqui é o carregador. Tem também o botão L2, R2. Que estão aqui. Eu não gostei muito do L2, R2 ficar aqui. Porque eles são um pouquinho duros. Então, eu recomendo usar mais os gatilhos. Abrindo aqui, né? Espera aí. Abrindo aqui. Está a bateria. E aqui era para estar o adaptador. Porque o adaptador está conectado na minha TV Box. É por isso que não está aqui dentro. Ok. Indo para as funções de baixo. Aqui a gente tem o clique do mouse. O botão Home. Que é o botão Home. Quando você aperta o botão Home, você vai para a Home do seu Android TV. Tem o menu. Que eu não preciso explicar para o que faz. O botão de procurar. Que abre o navegador do Google. Aumentar e diminuir o volume. Microfone. Isso aqui é o botão de Player de Música. Como vocês podem ver. Pular a música. Dá play na música. Botão de voltar. Clique direito. Aqui também tem o Enter 1 e o Enter 2. Que isso também é o Enter também. E aqui é o layout do teclado. Como vocês podem ver. Tem um WSD. E para fazer as outras teclas funcionarem. Por exemplo. Eu quero dar a seta. Que é esse botão aqui. Seta azul. Eu tenho que apertar Fn. Mais Z. Aí faz o tracinho. É bem interessante isso. Um teclado bem confortável até. Ah. Lembrando galera. Que esse TV Box. Não serve. Serve para. Windows também. Aqui eu vou ligar ele. Ele aparece. Esse botão aqui. Que está procurando. Caso você queira. Escolher outro sistema operacional. Você aperta Back. Mas Select. Segure a tecla por 3 segundos. E aí você seleciona. O sistema operacional que você quer. Infelizmente não funciona. Esse sistema operacional aqui. Que é o Xbox. Eu não sei por que. Não funciona. Aqui não apareceu. Selecionando o sistema. Porque só aparece. Quando está plugado. No aparelho. E é claro. O Toast Pad. Que ele é multi-toast. Você pode usar os dois dedos. Os três dedos. Dá o clique direito. O primeiro dedo. Controla o mouse. Bem simples. Então galera. Agora vamos para a parte de jogos. Eu escolhi aqui o Dead Trigger 2. O analógico dele. É meio problemático. Em jogos de tiro. Em primeira pessoa. Mas isso é porque. Eu não ajustei. A sensibilidade do controle. Vocês podem ver que. É muito. Assim. Preciso até os controles. Para jogar Shovel Knight. Com um jogo de plataforma. É incrível. Porque. O D-pad dele. É muito bom. Então. Shovel Knight. É excelente. Jogar com ele. Os botões. São precisos. Tudo é precisinho. É ótimo. A jogabilidade. Que eu até zerei com ele. Como vocês podem ter visto. Foi. Facinha. Zerar usando. Este controle. Agora eu vou deixar vocês. Um pouquinho. Com a gameplay. Ok. Agora por jogos de luta. Né. Que isso. É o ponto mais essencial. Né. Eu curti. Bastante. Em jogos de luta. Ele é muito bom. Porque a sua habilidade. De girar o analógico. Mais rapidamente. Né. Do que fazer um giro. Completo. Com o analógico. Ele faz um giro. Muito mais fácil. Você consegue soltar especiais. Com muita mais facilidade. E isso é bem legal. Nesses jogos de luta. Você poder soltar um especial mais fácil. Lutar mais fácil. Lembrando que ele não é só compatível. Com o Android. Ele é compatível com o Windows. Também. Então ele é um ótimo para o Windows. E até testei ele no Raspberry Pi. E ele funcionou ótimo. Os controles deles funcionam normalmente. Não importa a plataforma que você esteja usando. Infelizmente não funciona com os consoles. É claro. Mas. Mesmo assim é um bom controle. Agora eu vou fazer o teste de áudio pessoal. O teste. Deu falando. La Casa de Papel. E aí como vocês podem ter visto. Achou a série La Casa de Papel. Olá Google. Oi Leonardo. Como posso ajudar? Previsão do tempo em Rio de Janeiro. Agora no Rio de Janeiro faz 25 graus. A Google Assistente também funciona normalmente. Isso é muito legal disso. Funcionar Assistente. Só falando pelo teclado isso é ótimo. E essa é a parte da digitação. O teclado dele é bem rápido para digitar. Só eu é por causa da câmera que eu estava digitando lento. Mas é bem fácil digitar com ele. Mas eu prefiro no caso digitar pela voz mesmo. Clicando no botão de microfone e digitando só falando mesmo. Isso é ótimo. Então galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Obrigado por terem assistido. Falou. Tchau. 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 Tchau.